Bom dia a todos, mais uma dica do Chico Javalim. Hoje nós estamos mostrando aqui para os nossos ouvintes um antibiótico natural. O álcool, de onde é que vem o álcool? Da cana de açúcar, certo? Nós temos aqui ameixa, abaste de jucá, arueira e jurema. Aqui a abaixa, aqui a jurema, a casca da jurema. Tem a jurema aqui já triturada, está entendendo, a jurema e a arueira. Aqui nós temos a ameixa e a abaste de jucá também já triturada, estou mostrando aqui as cascas. Isso você encontra em qualquer raizeiro desses aí da vida, em todo o Brasil, certo? Nós vamos fazer o seguinte, colocar aqui o álcool, colocar aqui o álcool, o álcool normal, certo? Dentro do álcool, vamos colocar aqui a ameixa e o jucá, certo? O pozinho. Isso é um antibiótico fantástico. Aqui a arueira e a jurema, certo? Dentro. Vou mostrar aqui. Isso vai ficar 30 dias. 30 dias, bem certinho, curtinho. Olha. Está aqui, olha. Aqui é o remédio e depois de pronto. Isso aqui você pode usar ferida, ferida brava, corte, tanto nos animais como nas pessoas. Pode usar isso aqui, 30 dias que está bonzinho. Pode acreditar. Olha aí. Aqui a mistura. Vamos repetir aqui. Álcool normal, álcool de cara de açúcar. Ameixa e jucá. Está aqui a casca da ameixa. Está aqui a base de jucá. Aí a arueira e jurema. Aqui a arueira, a casca da jurema, certo? Mistura tudo com álcool. Deixa dormindo por 30 dias. 30 dias você pode colocar em cima do seu ferimento. É um antibiótico fantástico.